Olá, gatas e gatas da Lili Lili, hoje vem com um vídeo super legal, tá? Um vídeo de, assim, o que eu trago pra vocês hoje? Hoje eu trago pra vocês o dialeto baianês, então como o baiano fala, aliás, como vocês acham que o baiano fala, tá? Tem alguma coisa na minha boca? Então, vamos lá começar o nosso dialeto baianês, eu vou só dar uma consertada básica aqui no meu espelho, pra eu estar olhando Pronto, agora sim, então vamos lá começar o nosso dialeto baianês E pra começar, a gente tem várias coisas para cumprimentar um amigo ou uma amiga, tá? Então eu trouxe a minha cola, são mais ou menos 36 dialetos que eu trago pra vocês Então vamos lá começar logo esse vídeo, pra ele não ficar muito enorme, né? Então vamos lá Como aqui na Bahia a gente cumprimenta um amigo? Começando Colé meu, colé meu brother, colé misera, colé meu peixe, colé men, diga aí, diga aí desgraça Diga aí, negão, independente da cor do amigo, a gente fala diga aí negão E aí, viado, independente da opção sexual da pessoa Se ela é ou se ela não é, a gente cumprimenta-se também e aí, viado, tá? É, e aí meu rei, ô véi, diga aí meu pai, e aí? E o outro, que eu chamo mesmo amiga direta, quando me ligam, e aí vaca? Dependente da amiga, ou amigo, né? Então vamos lá E aí carniça, e aí sacana, e aí mofio, e aí vai Se eu ficar só no amigo, a gente não sai daqui hoje desse vídeo, tá? Passando pro próximo Qual é de mesmo? Que quer dizer como vai você? É, deixa eu ver aqui É nenhuma miséria Sem problemas É, cê tá ligado que você é minha corrente, né véio? Que quer dizer, você sabe que é meu Que é meu bom amigo, não é? Próximo Pô Bopurregue Vamos pra festa, amigo E aí cê me quer E aí cê me quebra, né bacana? Que quer dizer, aí você me prejudica, né meu amigo? E o outro que eu adoro ficar dizendo qual é Aonde? Que quer dizer, não é mesmo Tá? Oitavo Vou queixar aquela piriguete Que quer dizer, vou paquerar aquela garota Eu não vou dizer como é que a gente chama os meninos aqui Porque senão é muita coisa Eu tive que excluir umas oito frases aqui Pra não ficar muita baixaria nesse vídeo Tá? Então esquece É... Vou comer água Vou beber cachaça Certo? Qual é de mesmo? Que eu já falei lá em cima Qual é de mesmo? Que se refere, olá amigo Mas ele tem outro significado que é O que você quer mesmo Caso notável de compactação Tá? Pode ser colé de mesmo E aí amigo Ou o que você quer mesmo Eu tô ligado Que cê tá ligado Na colé de mesmo Essa É clássica Estou ciente do seu conhecimento A respeito do assunto Nada a ver Ô brother Cadê? Ah, o brother tirou uma onda da porra Que quer dizer O cara se achou Ó Tá me tirando de otário é Que quer dizer Ai... Cadê? 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 Cadê aqui? Que quer dizer É está me fazendo de bobo Tá me... Tá me com... Ai, vixe Tá me comediando É Que quer dizer Está me fazendo de bobo Se prante Fique na sua Se bote aí Vá Chamando pra briga Eu me saio logo Que quer dizer Eu evito a situação Xiii Ai, maninha Até hoje Ninguém descobriu O que significa isso Mas surgiu Como cantor de pagode Falando Xiii Ai, maninha Né? Mas ninguém sabe O que significa É... Oxi Oxi é a palavra Que eu mais uso É oxi Que no baiano Que é baiano Que é baiano Tem que falar oxi Mas que não é daqui Que não é daqui Nunca sabe como usar o oxi Tá? Lá ele Ou lá nele Eu não saí fora Tá? É... Lasquei em banda Me meteu sem dó Nem pena Biriba nela Bopai Manda ver No sentido sexual Das coisas Então quando você Vê algum baiano Dizendo Biriba nela Meu irmão Manda ver Então já sabe Que é no sentido Sexual Da coisa Opa aí Opa aí ó Opa aí ó Vocês já viram já No filme Né? Opa aí ó E opa aí ó Pegou Né? Que é Olha para aí Olha Não tô comendo Não tô comendo reggae Uma palavra Uma palavra muito usada Quando eu era adolescente A gente falava Você direto Eu quero é prova E um real de big big Que é Toma Não Calma aí Eu quero é prova E um real de big big Não é Acreditar Tá? A gente não acredita No que a pessoa falou E big big Aqui gente É um chiclete Que custa 10 centavos Como é aqui? Rumala porra Rumala porra É uma coisa Que eu falo direto Com o Kailani E quando eu tô com raiva Me estressada com ela Eu mando essa da minha frente Senão eu vou lhe rumal Lhe rumal Uma porra Todo mundo fala isso Quando eu quero picar Alguma coisa em alguém É no sentido Agressivo Tá? É Bó bater o baba Chamar os amigos Pra jogar bola Bó pro reggae Chamar os amigos Pra balada Hoje eu tô na bruxa Ou Virado no moé de coentro Virada no 600 Virado no estopor Quer dizer que a pessoa Está estressada Irritada Sem paciência pra nada Então Quando você não vai dizer Que eu estou virada no estopor É porque eu estou irritada Tá? Ou Hoje eu tô na bruxa É E o Kiko Rapaz Minha mãe Minha mãe odeia Quando ela tá fazendo as coisas Eu faço assim E o Kiko Ela reta Que quer dizer E eu com isso Bisoiada A bisoiada Vocês conhecem Que todo amor que eu poste alguma coisa Eu mando vocês dar uma bisoiada Que é olhar algo É Vicitória E Jair Vicitória É o Esporte Clube Vitória Meu time de coração Tá? E Jair Bahia é a carniça Do Bahia Do Esporte Clube Bahia Que infelizmente Meu namorado É torcedor Sofredor Do Bahia Minha mãe Meus irmãos Alguns amigos meus também São sofredores Do Bahia E eu sou Leão da Barra Vitória Que é chamada Aqui na Bahia De Vicitória Você é meu boi Não lambe Você sabe Que é meu boi Não lambe Você sabe Que você é Meu amigo Então Esse daqui Foram os dialetos Baianês Que me pediram Tanto pra fazer Eu queria Trazer Todos os dialetos Baianês Mas esse Ia virar 10 15 30 vídeos Mas tem Alguns Dialetos Baianês Que eu não posso Apesar que o significado Não é tão Assim Exagerado Mas que eu não posso Pronunciar Eu já pronunciei Alguns aqui Que não era pra ter falado E Mas eu queria Muito trazer Esse esquemopólio Pronunciar Pra vocês Pra vocês Aprenderem a falar A coisa Que quase ninguém Desculpe Tá bom Então é isso aí Beijinho Beijinho Da Lili Da sua baiana Soterapolitana Arretada Da gota serena Então é isso aí Beijinho Beijinho Fique com Deus Bye bye E até o próximo vídeo Que eu fui Um beijo Carol E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau